Mobilidade. Essa foi a palavra mais usada na reunião de assinatura das ordens de serviço para a ampliação das ciclofaixas e a reforma de passarelas no perímetro urbano de Uberlândia. A previsão é que as obras comecem já nesta semana. Começar com esses 11 quilômetros, foi iniciado aqui hoje, vai daqui até na Vicente Salles Guimarães, passa na porta da prefeitura, liga na Rondon e logo em seguida, eu cobrei até do secretário, nós vamos também assinar as notas de ordem de serviço também para o restante. O investimento é de 8 milhões e 700 mil reais. As obras fazem parte do programa Uberlândia Integrada 3. É Finiza, Banco do Brasil, o lançamento que nós fizemos para a mobilidade urbana. Nós temos que pensar em todo sentido, pedestre, ciclista, aquele que está de ônibus, aquele que está de carro, porque é uma cidade que precisa ter mobilidade urbana. Hoje, na cidade, são 92 quilômetros de ciclofaixas. A primeira etapa da ampliação quer construir mais 11, o que vai ligar com as ciclovias que já existem. Os serviços começam no setor leste de Uberlândia. Montar ali a estrutura necessária, canteiro de obras se for preciso, enfim. Aquilo onde você tem que armazenar suas ferramentas para trabalhar. Então, praticamente, é de imediato. Uberlândia tem uma malha cicloviária que eu diria para você que ela é muito interrompida. São sessões de trechos cicloviários esparramaram na cidade toda. O critério foi começar a ligar esses trechos interrompidos. Exemplo agora dessa que vai começar. E a gente está pegando aqui a ciclovia da Rondão Pacheco e levando uma interligação através da Anselmo até lá naquela região, ali do aeroporto e os bairros todos adjacentes daquela região. Neste trecho está prevista a instalação de sinalização vertical e horizontal, além de outros itens que vão dar mais segurança aos ciclistas. O investimento será de pelo menos 6 milhões de reais. A outra parte do recurso, cerca de 2 milhões e meio de reais, será investida na reforma de 10 passarelas em diversos pontos de Uberlândia. Uma delas é essa aqui, que liga o bairro Moarama ao Custódio Pereira. Ela já chegou a ser interditada pelo risco que ela oferecia aos pedestres. A partir do início das obras, o prazo para a conclusão dessas reformas é de 8 meses. Tem que ser solucionado, porque os pedestres passam. Tem pedaço que acidenta, à toa, não à toa, é aquele problema das passarelas. Boa parte está em trechos das rodovias que passam dentro da cidade, como a BR-365 e a 050. Por isso, um acordo com o DENIT precisou ser feito para a execução das reformas. Nós fizemos a licitação, fizemos a reunião com o DENIT, agora recentemente. Já encaminhamos a documentação solicitada pelo órgão, a fim de que ele possa proceder a esse tipo de convênio. Enquanto isso, nós vamos começando o serviço naquelas que é de nossa jurisdição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.